Olá seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece, estou trazendo uma série oficial do canal Metálico Por enquanto, eu dei uma pesquisada no YouTube e não achei ninguém fazendo esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui Tem conteúdo parecido? Tem, mas eu vou fazer todo diferenciado como você sempre vê aqui no canal Então se esse vídeo bater 5 mil visualizações, pessoal, eu vou trazer mais vídeos de outros emuladores versus outras marcas de celulares, tá ligado? E vou botar os dois no X1 Crias e você pode ser chamado pra um desses meus vídeos Então antes que outros youtubers queiram pegar minha ideia, já tô aqui oficializando essa série maravilhosa do canal Metálico, beleza? E eu peço que na moral galera, deixa muito like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se vocês querem mais dessa série, mais episódios como esse E no nosso primeiro emulador versus mobile, temos o Cloutidius que tá usando o Smart Gaga, tá pessoal? Ele tá usando o Smart Gaga, ele deu umas treinadas no Smart Gaga, tá usando o Smart Gaga E temos o K1 que é meu primo, que ele tá usando o Xiaomi Note 8, então vai ser o mobile versus emulador Então qual será que vai ganhar galera? Bota suas apostas aqui nos comentários, que eu quero saber Tô ansioso, hein? Tô ansioso, esses dois jogam bem demais, tá ligado? E vamos vendo o que é que vai dar, já deixa like, se inscreve, me segue lá no Instagram Pra vocês ficarem por dentro de novidades de novos emuladores para PC Fraco Vou lançar uma informação ótima pra vocês, especial lá no meu Instagram Então corre lá agora e me segue, tranquilo? Vídeo de Valorante hoje às 6 horas da noite, certo? Já falei demais, desculpa, mas vamos que vamos K1 tá pronto? Prontíssimo Clotilde, está pronto? Tô ótimo, só bora Então está na hora do Então vamos simbora, já temos aqui a visão do Clodes e aqui a visão do K1, beleza? K1, como eu disse, ele tá usando o Xiaomi Note 8, o mesmo celular que eu tô usando aqui como webcam E se minha webcam estiver meio, minha webcam não, meu celular e minha câmera estiver meio travando, galera? É por conta da conexão Wi-Fi da câmera pro computador, beleza? Vocês ficam aí ciente, né? Vocês não vão ver meio minha voz fora do áudio, então é assim mesmo Lá, já temos o Clotilde que já tá com a Desert, K1 também, vamos lá, x12crias, maroto E vamos ver o resultado, né? Como eu disse, galera, eu dei uma pesquisada no YouTube e vi que não tinha muita gente fazendo esse tipo de conteúdo, tá ligado? Na verdade, esse tipo aqui que eu tô fazendo, né? De botar assim, um emulador específico versus uma marca de celular específico, certo? Então eu quero trazer esse tipo de vídeo pra vocês e se tornar oficial, né? Que vocês conheçam, né? Quando você falasse, pô, você já viu a batalha de emuladores, a batalha de emulador versus mobile? Vai lá no canal Metálogo, tá ligado? Olha, K1 já tomou aquele capa O Clotilde tá ali no pilar, lá vai ele, corajoso K1 já tá com medo, tomou, botou gelinho, os cara joga demais, velho Os cara joga demais K1, o Bede aí joga demais no mobile E Clotes joga muito no emulador, velho Tanto que o Clotes ele é Ele é meu duo fixo, certo? E ele, na verdade, ele joga mais no dupe, tá ligado? Mas aqui ele tá no Smart Gaga Nossa! Nossa, e K1 leva o primeiro kill. Top. Jogou bom, jogou bom. Bora. Então, já temos aqui o Smart Gaga 1 versus o Xiaomi Zero. Zeraço. Tô gostando, tô gostando. Galera, eu quero trazer mais pra vocês, sério, sério. Insano, não vou nem cortar nenhuma parte pra vocês aqui, tá ligado? Deixa o like, comente aqui embaixo pra quem vocês estão torcendo. Se é o Smart Gaga ou se é o Mobile. Esse é o Xiaomi Note 8, beleza? Vamos ver aqui. Quero mostrar pra vocês com essa batalha aqui, que independente se você é mobile, você tem potencial pra derrotar um emulador, certo? Mas isso também vai depender do jogador, né? Se o jogador não vacilar. Não sei agora, os dois tá de NPC. K1 tenta dar um puxado, não conseguiu. K1 tá só no mouse. Que capa foi esse, meu parceiro? As balas chegam passando por lá aqui fora da tela. Que isso, insano demais, insano. Tô gostando. Voltando. Eu dei uma pesquisada, não vi nenhum YouTube fazendo esse conteúdo, tá ligado? Então, provavelmente, se esse vídeo bater muita visualização, obviamente que outro YouTube vai querer pegar ideia, vai querer trazer pro canal. Então, vocês já fiquem ligados aí, tá ligado? Mas não desmereço os caras, não. Deixa o like lá, comenta. Pô, velho, metade que faz um vídeo igual, tá ligado? Vai lá, dá essa força também, deixa o like lá. E tamo junto, ajuda o cara. Sacou? Não quero o conteúdo do meu... Esse conteúdo aqui não é meu, eu não criei, tá ligado? Ó, ouvi a voz do K1 ali. Não, tentou puxar a capa, não conseguiu. Clotilde está de SKS, será que ele vai conseguir puxar? Ave Maria tentou, não conseguiu. K1 tá tentando matar ele de MP5, não tá conseguindo. Botou gelinho, lá vai Clotilde pra cima dele. Ave Maria tentou puxar, não conseguiu também. Lá vai ele, tentou. Peitão. Lá vai K1. Ave Maria, que capa insano. Frapo. Estamos aí com o Smart Gaga 3 vs Xiaomi 0. Parece que o K1 está recebendo uma paulada de tiro na cabeça. Faz uma paulada de tiro na cabeça, não faz sentido. Mas enfim, levem isso pra outra dimensão. Não. É meu parceiro, é, jogue bem. Jogue bem que o bagulho tá doido. E lá vai Clotilde se preparando pra botar gelo. O X1 do Esquerda começou. Lá vai Clotilde com SKS. Aí deu uns tiros, tá ruxando. Botou um bocado de gelo. Ó, uma movimentação pro play do menino. Ave Maria, K1 tentou, não conseguiu. Será que ele vai tomar um capa? K1 tá de SCAR e MP5. Será que vai dar bom pra K1? Atirando, deu. Botou gelo agachado. Os dois são bons demais, velho. Bons jogadores, tá ligado? O Tony veio até na movimentação do dois. É meu. Ah! Minha cabeça, velho. Que isso? O Xiaomi está de zero. Zeraço. E o Smart GH4. Que isso, tá insano. Nossa capa maroto. O K1 não sabe mais o que fazer, meu Deus. Ela tá rezando pra um milagre acontecer. Mas galera, lembrando que essa batalha de emuladores... Ou é batalha de emuladores, não. Essa batalha de emulador versus mobile que eu quero trazer pro canal. É mais por uma resenha. É mais uma resenha, tá ligado? Ela não é... É... Obviamente tem gente muito melhor que derrotaria um emulador usando o Xiaomi Note 8. Certo? Então a gente não tá desmerecendo... Nenhum dos dois que vai perder... Qual dos dois vai perder? Né? Se o emulador... Deve ter travado o... O Smart GH4 ali do Clodes. Mas... Já levou uma. Certo? Então... Ih, rapaz. Parece que temos um probleminha aqui. Parece que... O Clodes caiu, eu acho. Então se o Clodes caiu, a vitória vai pra... A vitória vai pros Smart GH4, né? Porque... O Smart GH4 tá de 4. O Xiaomi tá de 1. Zero no caso, né? Porque ele matou ali porque... Ele caiu. Mas... Vou finalizar aqui, galera, tá? Vou finalizando porque... Ah, não. Não, ele tá ali ainda. Mas eu não tô conseguindo... Assistir ele, tá ligado? Aí, consegui agora. Pronto, pronto. Não vou finalizar não. Calma lá. Eu dei uma bugada aqui, não sei porquê. Mas enfim. Olha. Ele vai caando atrás dele. Calma. Não vai deixar isso barato. Simbora. Eita! Quase tomava um capa gostoso. Eita! Capa maroto. Tomou. E lá vai caando. Enquanto o Clotilde tá se curando. Vai tomar a capa. Não deu pra se curar. Lá vai o Clotilde. Tomou. E... O Xiaomi ganha um ponto. Que é isso? Será que ele vai passar? Será que ele vai ganhar? Será que o Xiaomi vai ganhar? Eita! É Xiaomi vs Smart GH4. Insano. Então, galera. Eu quero estar trazendo. Eu quero chamar convidados. Que usa Nox. Que usa Blue Papa. Mas os caras tem que jogar bem. Eu quero ver treta. Eu quero ver capa. Tá ligado? Capa. Vocês querem ver capa. Então, vou estar trazendo outras pessoas que tem celulares diferentes. Que não seja Xiaomi. Tá ligado? Eu vou estar trazendo também pra vocês. Entendeu? Vai ser insano. Vai ser essa série aqui. Vai bombar. Os caras vão querer copiar o meu conteúdo. Vai vendo. Escrevam o que eu tô falando. Já vou chegar a dizer aqui. Galera. Já tem gente copiando a ideia. Pega a visão. Mas vocês sabem que aqui. O meu negócio é diferenciado. Não gosto de nada igual. Não gosto de nada copiado. Vai ser tudo diferente. Coisas que vocês nunca viram. Não vai rolar aqui. Tá cor? Eu não vou dar muita ideia não. Porque tem gente. Olho grosso. E eu não quero isso. Desejo sucesso pros caras. Desejo o trampo dos caras aí. Que os caras tenham sucesso no trampo deles. Mas. Copiar também as ideias não é bom não. Mas vamos embora. Vamos focar aqui. O aviso tá dado aí pros caras quiserem me copiar. Tô de olho em vocês. Pega a visão. Meus inscritos também tá de olho. E vamos embora. Não sou dono do conteúdo. Mas fazia uma parada igual a minha aqui. Aí já é cópia. Vamos embora. E lá vai K1. Tem tu dar um capa no ponto de dedo. Tá tentando com o MP5. E lá vai K1. K1 tá se rilando ali. Enquanto K1. Olha. Ave Maria. Frapo. Frapo. Smart Gaga tá na frente. Vocês verem aí que Smart Gaga. É barril. Barril. E galera não vem dizer. Ah. Mas não tem vantagem. Tem um emulador que tem vantagem. Não galera. Não é. A questão não é. Porque tipo. Tem pessoas que não conseguem bater de frente com outras. Tipo. Por exemplo. O meu primo. O K1. Que tá usando o Xiaomi Note 8. Talvez ele não esteja tão acostumado. Talvez ele não saiba totalmente jogar. No. No Xiaomi. Precisa de mais treinamento. Pra bater. Com. É. Contra. O Clothes. Né. Mas talvez ele poderia ganhar. Se outra pessoa estivesse no Smart Gaga. Jogando no lugar do Clothes. Entendeu? Então tem muita. Muita coisa aí. Deixa eu. Já assistiu o Clothes aqui. O Clothes tá dando mais capa. E eu sei que vocês querem ver isso. Mas eu tô jogando bem. Olha. Oxi. Frapo. E o vencedor? E o vencedor é o Smart Gaga galera. Smart Gaga versus o Xiaomi. E o Smart Gaga sai ganhando. Esse primeiro prêmio. No nosso primeiro episódio. Lembrando que eu vou estar trazendo mais episódios pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês aprovem. E vocês queiram. Tá ligado? Porque se esse vídeo bater 5 mil visualizações. Eu trago o segundo episódio. Do nosso Mobile versus emulador. Então. Pega a visão. Espero que vocês gostem do próximo episódio. Convido seus amigos pra assistirem esse episódio maroto. Vou agradecer os molequezinhos aqui. Jogaram demais. E aí véi. O que vocês tem a comentar? Eu assumo que o Kuzo é melhor. O Kuzo é melhor. Isso aí. Então. Então na sua opinião. O Smart Gaga ganha do Xiaomi. Assim. É emulador. É. Não. Não é porque é emulador. A pessoa que tiver. Tipo. Experiência a treinar. Tipo. Um bocado de pau. Eu. Estou treinando todo dia. Mas. É isso. E o Smart Gaga é melhor. Pronto. Você Crotis. Tem alguma coisa pra falar? Eu tenho mano. O Kuzo jogou bem. Roubou uma. Mas jogou bem. Eu vi. Ah mas. Eu vi pra esse canal. Ele comprou o Zitinho pra mim. Obrigado. Eu sei lá. Eu só quero crescer também. Tipo. É isso mesmo. Tipo. Se alguém gostou da minha habilidade aí. Pode chamar. 0022. Beleza. Vou ter. Então é isso pessoal. Como eu falei. Tem muita gente que sabe jogar bem melhor. Melhor que o K1. Em relação ao Xiaomi. E tem muita gente que sabe jogar bem melhor. Que o Kuzo no Smart Gaga. Então. É. Não pense. Ah. Esse. Essa batalha define. Tá ligado. Qual dos dois é melhor. Não. Só foi uma vitória. Né. Na nossa batalha. Que eu. Que decidi criar. O Xiaomi Note 8. Versus o Smart Gaga. Eu nunca vi essa treta. Tá ligado. Nunca vi essa treta. O Smart Gaga. Versus o Xiaomi Note 8. Então eu decidi trazer pra vocês. Uma parada inédita. Que ninguém nunca fez. Tá ligado. Então eu decidi criar pra vocês aí. E eu espero muito. Que vocês tenham gostado. E vou estar trazendo outras marcas de celular. Outros modelos. Certo. Vou procurar outras pessoas que jogam bem. Até trazendo mais. X1 dos Cria pra vocês. Eu espero que vocês gostem. É isso aí galera. Muito obrigado. Comenta muito. E deixa muito like. Compartilha também. E me segue lá no meu Instagram. Porque lá no meu Instagram. Vocês vão ficar sabendo de tudo. Sobre Free Fire. Emuladores para PC fraco. E emuladores para PC forte. Certo pessoal. E lá vocês vão encontrar. Clipes engraçados. Que eu faço. Clipes de Free Fire. De Valorante. Certo. E lembrando. Vai ter a volta de Valorante aqui no canal. Certo. O primeiro episódio de Valorante aqui no canal. Espero que vocês gostem. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.